O projeto subvencionado pela FAPEAN consiste na utilização de sementes e resíduos de produtos florestais não madeireiros para transformar em cerâmica vegetal, o que a gente chama de cerâmica vegetal. Então a gente faz todo o estudo do material a ser utilizado como resistência, as características técnicas do produto para depois a gente trabalhar na questão do design dele para produzir esses materiais. Nós utilizamos o oriço da castanha que ficava antes na floresta, era um material que muitas vezes era utilizado como carvão ou artesanato e nós acabamos utilizando esse material, foi o pioneiro, que hoje é o nosso carro-chefe, as placas de revestimento feitas com oriço da castanha e também utilizamos hoje, no término da pesquisa, a gente já trabalha com as sementes de açaí. Temos também, hoje utilizamos a semente de tucumã, que antes também eram jogadas pelos cafés da manhã, a gente utiliza agora esse material, faz todo o tratamento e utiliza ele também para fazer revestimento. O projeto pesquisou também a utilização das sementes de jarina, porém o resultado mostrou que não tinha viabilidade comercial e também estamos fazendo agora da pupunha, que deu um bom resultado, um excelente resultado e que está sendo comercializado em toda a capacidade produtiva. A primeira fase do projeto foi exatamente o mapeamento de todo o estado. Então, nós tivemos todo o trabalho de mapeamento da região para saber onde nós teríamos o fornecimento das matérias-primas. Porque esse é o primeiro ponto, se você não garante fornecimento de matéria-prima, não adianta você desenvolver o produto final. Você tem que ter a garantia de que essa matéria-prima tem abundância para você poder fornecer. Então, foi primeiro feito o mapeamento e depois foi feito o estudo de logística. Então, o que hoje é uma das maiores dificuldades que a empresa tem na produção são as questões logísticas. Então, o custo de transporte, muitas vezes, de alguns materiais, no caso do orício da castanha, ele fica mais caro do que a própria matéria-prima. Então, fica muito caro. Ainda hoje, ainda é muito caro você trazer os materiais, a matéria-prima do interior para Manaus. No entanto, ainda com esse custo caro, existe viabilidade econômica, porque o nicho que a empresa trabalha, o nicho de mercado que a empresa trabalha, é visando o público da classe A, que está disposto a pagar um preço diferenciado pelos materiais diferenciados. Então, como se trata de um produto ecologicamente correto, então, esse público está disposto a pagar. Então, acaba compensando todo esse custo de logística que a gente tem. O material é originário do interior do estado do Amazonas, no caso da castanha. O orício de castanha vem todo do interior do estado. E a gente tem alguns lugares selecionados por um município de Amaturá. A gente está com um pedido agora de algumas sacas. A gente também, o município de Manicoré, é um potencial produtor de castanha e, consequentemente, os oriços. A gente também tem o fornecimento deles. E, geralmente, a gente busca as associações que estão organizadas para trabalhar conosco. As sementes de açaí e de Tucumã, elas são coletadas aqui mesmo em Manaus. Então, a coleta é feita em feiras e esses cafés da manhã. Então, a gente faz o trabalho todo de recolhimento desse lixo, que é um lixo para eles. Faz o tratamento aqui na empresa e transforma em placas. No caso da pupunha, a gente identificou alguns plantios de pupunheiras. E estamos negociando diretamente com os agricultores para que essas pupunheiras cheguem até a empresa. E daí, nós transformamos em placas de revestimento também, em cerâmica vegetal. O projeto, ele viabilizou a participação da empresa na maior feira internacional de revestimentos da América Latina, que foi a Revesti em 2009. Foi aí, então, que a empresa passou a ter visibilidade para o mundo inteiro, né? Porque é uma feira internacional. Então, teve gente de vários lugares do planeta que foram visitar essa feira e ela é uma feira exclusiva de revestimentos. Então, assim, nós tivemos um stand lá que foi proporcionado pela FAP, pela FAPEAM. E isso fez com que a empresa crescesse do ponto de vista comercial. Então, a gente passou a ser conhecido dentro do segmento de revestimentos especiais. Tivemos um sucesso na feira porque foi a primeira vez em toda a história da Revesti que uma empresa do Amazonas participou. Porque até então, nenhuma vez tinha alguma empresa que produzia revestimentos nessa feira. E nós ganhamos destaque nessa feira. Fomos escolhidos como um dos stands de destaque. E também porque só tinha essa empresa que produzia produtos exclusivos utilizando materiais da Amazônia. Com a visibilidade que a empresa ganhou no mercado nacional, nós fomos escolhidos pela revista Casa Cláudia, que é uma revista bem conceituada no Brasil. Com produtos sustentáveis. Então, nós ganhamos o melhor na categoria de produtos sustentáveis para materiais de construção em 2009. E esse prêmio também deixou a gente numa situação muito confortável junto aos arquitetos do restante do Brasil. Então, hoje, acreditamos que é uma questão de tempo para que o nosso produto finalmente engrene no mercado brasileiro e no exterior também. E aí 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 E aí